Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 145, versículo 14. O Sr. sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Claudinei Mineirinho do Mato Seco, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunique-o aos vereadores que recebemos o convite da direção da ETEC de Aguaí para a cerimônia de nomeação da ETEC, que passará a denominar-se Arnaldo Pereira Xeregate e se dará no dia 19 do 4, às 19 horas, no auditório da ETEC. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Eu só vou pedir para você fazer a leitura do ofício que o Executivo encaminhou. Oficio Executivo encaminha em regime de urgência o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros do programa Cresce Escola e da Outras Providências. Oficio número 87 de 2013, do gabinete, do dia 15 de abril de 2013. A sua excelência, o Sr. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Assunto, remessa de projeto de lei. Sr. Presidente, através desse ofício encaminhamos à idilidade projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros do programa Cresce Escola e da Outras Providências. As razões do projeto são as constantes, são constantes da justificativa que acompanha. Requeremos, a V. Exª, o recebimento do mesmo e seu encaminhamento para tramitação em caráter de urgência. Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Sebastião Biaso, Prefeito Municipal. Parecer número 36 de 2013. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 19 de 2013. Pelo projeto de lei e estudo, o Prefeito Municipal solicita autorização para receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros para o programa Cresce Escola e da Outras Providências. Essa comissão, após analisar com detalhes a propositura em questão, concluiu que, sob o aspecto financeiro, a mesa está apta a ser deliberada pelo Plenário. É ao nosso parecer, a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 15 de abril de 2013. Vereador Pedro Biaso, Filho, Presidente. Vereador Valdir Roberto Garcia, Poser, Secretário. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, Relator. Parecer número 35 de 2013. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 19 de 2013. Recebido para estudo o parecer, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros do programa Cresce Escola e da Outras Providências. Ressaltamos que, sob o aspecto legal, a matéria está em condições de ser deliberada pelo Plenário. É ao nosso parecer, consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 15 de abril de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, Presidente. Vereador Luiz Antônio Milanei, Secretário. E vereador Claudinei Feliz de Assis, Relator. Ofício número 51 de 2013, Aguaí, 15 de abril de 2013. A seritista, Sr. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Presidente da Câmara Municipal, solicitando a inclusão do projeto de lei na ordem do dia. Sr. Presidente, os vereadores abaixo, subscreve, solicita a V. Exª que inclua na pauta da ordem do dia, da sessão ordinária do dia 15 de 4, o projeto de lei número 19 de 2013, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, Recursos Financeiros do Programa Cresce Escola e da Outras Providências. Respeitosamente, Vereadora Mauri Dutra dos Santos, Claudinei Feliz de Assis, Isaías Pedro da Silva, Lourival Inácio da Silva, Odair Costa da Silva, Tiago Roberto Maia de Souza, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, José Lázio Pedro de Oliveira, Luiz Antônio Braneis, Pedro Beazos Filho, e Valdir Roberto Garcia Poser. Esse projeto será votado na ordem do dia de hoje, com o ofício dos vereadores. O ofício executivo, envia cópia dos autos da ação civil pública e decisão do juiz sobre a Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Vou pedir para o secretário fazer a leitura desse ofício. A remessa da ação civil pública e decisão do juiz relativa à ação da dissolução e liquidação de associação sem fins lucrativos. A imandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. O ofício número 85 de 2013 do gabinete do dia 11 de abril de 2013. A sua excelência, o senhor Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, dignito presidente da Câmara do Espórdia de Aguaí. Assunto, remessa de cópia de ação civil pública e decisão do juiz dos autos número 390 de 2013. Senhor presidente, através desse ofício encaminhamos para conhecimento dessa idilidade, cópia da inicial e decisão do juiz nos autos da ação civil pública processo 390 de 2013 relativo à imandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Sem mais para o momento, reiteramos vozes de elevada estima e distinta consideração. Sebastião Biaso, prefeito municipal. Ministério Público do Estado de São Paulo. Seria-se o senhor doutor juiz de direito da vara da comarca de Aguaí. Inquérito civil número 14 0 183 180 de 2012. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu representante, que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, a presença de V. Exª, com fundamento nos artigos nº 127 e 129, do inciso 2º da Constituição Federal, artigo 25, inciso 4º, da Lei nº 8.625, barra 93, artigo 103, da Lei cumprimentar estadual nº 734 de 93, artigo 5º da Lei nº 7.347 de 85, Lei de Ação Civil Pública, e do artigo 3º do Decreto da Lei nº 41, barra 66, propor a presente, ação civil pública, a dissolução e liquidação da associação sem fins lucrativos, com pedido de eliminar, em face, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, associação de caráter beneficente e assistencial sem fins lucrativos, instituição e sob, egide do Código Civil nº 1916, pessoa jurídica de direito privado, registrada sob o Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Aguaí, sob a inscrição da ordem nº 8 das folhas da 1ª a 224 do livro A do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, com sede na cidade de Aguaí, Estado de São Paulo, fundada em 24 de setembro de 1945, atualmente representadas pelos intervetores Sebastião Biasso e José Ricardo Biasso Simo, intervenção decretada por decisão dessa, egrégio, juiz, nos autos da ação civil pública, da ordem nº 18 de 2013, pessoas que poderão ser localizadas na sede da Prefeitura, na Avenida Olinda Suveira Cruz Braga, nessa cidade da comarca, processando-se o efeito pelo rito especial previsto no artigo 655, e segue do Decreto-Lei nº 1608, barra 39, artigo nº 1218, do sétimo do Código de Processo Civil, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, primeiro, dos fatos, do surgimento da entidade e da documentação existente no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme documentação encaminhada a esta promotoria da Justiça pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em 26 de julho de 1967, procedendo-se à inscrição da sociedade civil sem fins lucrativos, denominada Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, naquela serventia, sendo lá arquivadas as cópias do Estatuto da Entidade, bem como da ata da Assembleia de suas Constituições, Folha 419-429, com sede na entidade, constou na cidade de Aguaí, em Escascavel, artigo 1º do Estatuto da Entidade, Folhas 422, que funcionaria no prédio da Santa Casa de Misericórdia local. A sociedade referida teria como finalidades manter os leitos e serviços hospitalares para uso público, gratuito, sem destinação de raça, cor, credo, sexo e religião. Folhas 422, a pessoa jurídica seria administrada por por uma diretoria composta de seis membros, assim, discriminados, provedor, vice-provedor, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, as quais serão eleitos. Folhas 422, ocorreram várias modificações nos estatutos da Associação, a última delas em 28 de janeiro de 2004, lavada no registro de 17 de março de 2004, por meio de qual adecou o estatuto das regras do Código Civil de 2002, Folhas 463 e 482. Pelas modificações introduzidas no estatuto, a referida passou a ser associação de caráter beneficente assistencial, sem fins lucrativos, com duração por prazo indeterminado, passou a ter como finalidades manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo criá-los ou adquirí-los, dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não, prestar em consonância com seus fins e possibilidades assistencial social aos desvalidos. A Irmandade passou a ser composta por um número limitado de 200 associados, denominado Irmãos, administrada pela mesa administrativa estabelecida pelo artigo 25 dos estatutos, Folhas 469. Houve previsão da Assembleia Geral, Conselho Técnico e Administrativo, Plano de Saúde e Diretoria Clínica, essa última em autonomia profissional. Do abandono das atividades pelo órgão dos diretores. Há muitos anos, a Associação Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí tem a administração precária e estável, sem qualquer profissionalismo ou gestão adequada. Em vários momentos, nos últimos anos, o Ministério Público precisou, presenciou o desligamento de associados, principalmente da mesa administrativa e médicos integrantes do corpo clínico, notadamente nos momentos das piores crises da entidade, deixando a Associação o seu hospital sem administração e muitas vezes sem médico para prestação de serviço. Em razão disso, a Associação ficou sem administração por diversas ocasiões. A Céfala, com muitos de seus administradores associados, à vista de crises, desligando-se da Associação, deixando o hospital mantido pela Associação sem qualquer direção. Juntamente por isso, em várias ocasiões, houve a necessidade do Ministério Público pedir judicialmente a intervenção do município na Associação, para impedir que o Hospital da Santa Casa fechasse as portas sem providenciar a transferência de pacientes internados para outros hospitais. Apenas para ilustrar a precariedade da administração, da Associação e do hospital por ela mantido, passa-se a relatar a série de eventos que ocorreram desde 2007 e que geraram a convicção nesse subscritor da necessidade da dissolução da pessoa jurídica e o encerramento de suas atividades, até para que os pacientes atendidos não sejam colocados em risco pela precariedade dos serviços prestados e má administração. Em 20 de novembro de 2007, o Ministério Público teve de ajuizar uma ação civil pública para garantir a intervenção do município de Aguaí na Irmandade Santa Casa de Misericórdia, tendo em vista que já naquela época constatou-se o abandono da entidade pelos associados, administradores e médicos. Vale registrar constatações do promotor de justiça sobre a situação da Santa Casa em 2007. Folhas 286. É de conhecimento geral também que a situação de Santa Casa é absolutamente caótica, principalmente em razão da falta de dinheiro. A instituição não vem conseguindo prestar à população um serviço de saúde adequado, conforme o ofício anexo assinado por um de seus médicos da Santa Casa está totalmente abandonado e sem direção. de fato, vê-se na documentação que no último dia 7 o diretor clínico pediu demissão. No último dia 8 o corpo clínico, ou seja, o conjunto de médicos que trabalham no hospital comunicou que a partir do próximo dia 26 não haverá mais plantão nas diversas especialidades e se não forem restabelecidos os pagamentos a quem entende fazer jus, na mesma data, ou seja, dia 8 de novembro de 2007 um dos membros da mesa diretora informou seu desligamento da entidade por fim no dia 9 foi a vez do provedor oficializar seu desligamento assim como o tesoureiro geral ainda conforme referido o ofício a cefalia da entidade gera problemas gravíssimos em seu cotidiano já que não há a quem legalmente o represente determinado judicialmente a intervenção na associação pelo município este estado de coisas estendeu-se até outubro de 2008 quando o município revogou a intervenção deixando novamente a associação e seu hospital sem qualquer gestão novamente para garantir que os pacientes internados na Santa Casa não morressem em razão da desassistência o Ministério Público ajuizou uma nova ação em 2008 conseguindo a continuidade da intervenção do município no hospital da associação referida até 2009 a partir de meados de 2009 houve uma reorganização da associação com a eleição da mesa diretora e cujo provedor passou a ser Nelson Rangel Luciano para os anos de 2009 a 2011 folhas 495 e 497 em 9 de novembro de 2011 foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da mesa administrativa para a administração da pessoa jurídica do bienio 2012 e 2014 ocorrendo a eleição dos seguintes membros Nelson Rangel Luciano Milton Inco Carlos Roberto Lourenço de Brito José Marcos Aguiar Paulo Roberto Agostinete e Antônio Domiciano Poletti folhas 510 e 526 ocorre que conforme se verifica no acervo de registro de pessoas jurídicas da comarca em meados de 2012 ocorreu um desligamento de toda a mesa administrativa da associação com exceção de José Marcos de Aguiar além do desligamento da mesa houve o desligamento de vários associados conforme demonstram documentos encartados nas folhas 528 houve uma reunião extraordinária no qual foi constituída a mesa diretora para caráter provisório para administrar a entidade até 31 de 12 de 2012 folhas 528 e 529 com mesa essa administrativa provisória foi eleita em desconformidade com o estatuto apenas para caráter emergencial em razão do desligamento em massa dos associados houve a necessidade do juiz autorizar o registro da ata da eleição da diretoria provisória para que fosse possível a continuidade da administração da associação folhas 527 após 31 do 12 de 2012 a mesa administrativa provisória deixou a administração da entidade que ficou novamente a céfala sem qualquer direção administrativa o que obrigou novamente o ministério público a pedir a intervenção judicial do município na entidade conforme se verifica nos autos da ação número da ordem número 18 de 2013 atualmente existe um único associado o antigo provedor Nelson Rangel Luciano folhas 361 quadro social que inviabiliza qualquer continuidade da pessoa jurídica quanto a diretoria clínica de suma importância para a prestação de serviço médico oferecido pela associação verifica-se que também em vários momentos dos últimos anos sem sequer havia diretor clínico ou havia troca constante de médicos nesse posto de modo que não havia direção dos serviços médicos faltando profissionais para plantões e atendimentos o que causou grave situação e desassistência à população em mais de uma ocasião os médicos integrantes do corpo clínico por remuneração inadequada ou ausência de pagamentos manifestaram que deixariam de prestar serviço médico no hospital da associação folhas 297 folhas 355 e 356 agravando ainda mais o quadro caótico do hospital verifica-se que vários médicos ocuparam a função de diretor clínico dentre eles Alan Felipe Lopes Luiz Fernando Miranda Luiz José Massuio Betito sendo que atualmente nem sequer há diretor clínico demonstrando que não apenas a administração do hospital tem sérios problemas mas também não há direção de serviços médicos outro fato que chama atenção com relação ao corpo clínico do hospital da Irmandade é que os médicos não estão à disposição para plantão do sistema único de saúde porém ficando à disposição para atendimentos que lhes convém entre os quais particulares e convênios isso quer dizer que os médicos utilizam um hospital mantido com recursos públicos para atendimentos particulares convênios médicos deixando os pacientes do SUS desassistidos e que é evidentemente uma situação que não pode ser aceita além disso os médicos não estão obrigados a realizar plantões fazendo conforme suas conveniências na especialidade de ginecologia e obstetria não há cooperação de profissionais em dividir as escalas proporcionalmente igualitariamente há frequentes problemas de fechamento das escalas o que torna impossível para a administração do hospital com todos os problemas financeiros conseguir profissionais para a prestação de serviço tais fatores por si só já seriam indicativos bastante para demonstrar que a associação ficou sem efetiva administração por abandono ou por omissão continuada de seus órgãos diretores e associados ao que se verifica portanto a associação denominada imandade de Santa Cássia de Misericórdia de Aguaí ficou sem a efetiva administração por omissão ou abandono continuado de seus órgãos diretores associados e corpo clínico de modo que apenas funciona em razão da intervenção judicial determinada para evitar o fechamento do hospital contudo malgrado todos da cidade reconhecem inclusive esse promotor da importância do hospital da Santa Casa o fato é que a pessoa jurídica requerida existe apenas juridicamente pois não existe mais está sem associados sem direção administrativa ou clínica de modo que não é possível manter a associação nesse estado ou a associação existe e é bem administrada segue o curso sem solução de continuidade das mesas administrativas de direção clínica ou tem que ser extinta pois é totalmente inadequado esse estado de estabilidade ora tendo administração ora tendo de sofrer intervenção constante para evitar o fechamento do hospital da má administração da entidade e ocorrência de desvio de dinheiro em meados do ano de 2011 a administração pública tomou conhecimento da ocorrência de fraudes de desvios e apropriação de dinheiro da irmandade Santa Casa de Misericórdia segundo o próprio provedor da irmandade na época que requeriu a instalação de inquérito policial para apuração de fatos uma funcionária do departamento financeiro da associação desviou o dinheiro da associação por meio de procedimentos fraudulentos pagamentos fictícios fictícios uso pessoal de cheques endossados adulteração de notas fiscais utilização de recibos falsos para a realização de pagamentos fictícios em suma por mais fraudulentos e falsificação de documentos houve desvio de cerca de 90 mil reais folhas 531 536 esta ação não se presta em buscar a responsabilidade pessoal dos autores do desvio a apropriação de dinheiro da irmandade Santa Casa de Misericórdia o que está sendo apurado do inquérito policial inquérito civil em andamento contudo essa situação demonstra muito bem e sem qualquer possibilidade de argumento contrário que a administração da irmandade ao menos nos últimos anos não tem sido profissional tanto que por ausência de controles e procedimentos internos rigorosos que toda pessoa jurídica que tem movimentação financeira deve ter abriu-se enorme espaço para desvio de dinheiro recebido pela associação esse desvio de recursos torna-se especialmente grave quando se verifica que a Santa Casa de Misericórdia se mantém em funcionamento única exclusivamente em decorrência de subvenções que recebe da municipalidade e do respasse de verbos do SUS que acedam também via municipalidade vale dizer que os recursos enviados foram públicos além disso causa espécie o fato de que um dos principais problemas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia será a falta de recursos ou seja sem aquilo que é escasso a direção da Irmandade consegue administrar bem ou seja constata-se que numa Irmandade conseguirá livrar-se de problemas financeiros pois até recursos obtidos eram desviados registram-se ainda que há anos a entidade não dispõe de balanços contábeis balancetes e relatórios de custeio de despesas não há registros contábeis adequados e nenhuma transparência no uso do dinheiro público por essas razões o Ministério Público manifestou à Prefeitura em várias reuniões sua contrariedade na alocação de um recurso público na Irmandade pois não há um bom emprego do recurso e transparência que possa permitir a fiscalização aliás o Ministério Público deixou bem claro que nesse estado de coisas se a Prefeitura não parasse de transferir dinheiro para a Irmandade seria adotado providências legais para impedir o repasse pois não é possível compactuar com a falta de transparência do emprego do dinheiro público e o desvio dele registro ainda que há relato que na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí a situação é agravante ainda mais por interesses assistencialmente políticos de forma que muitas das situações inviabiliza o melhor atendimento à população que dela necessita evidentemente não se pode permitir que interesses políticos guiam a administração da Irmandade de Santa Casa quer porque isso prejudica a administração profissional quer porque prejudica a diretriz de atendimento esse cenário acrescenta mais argumentos pela necessidade da extinção da associação e encerramento de suas atividades na precariedade dos serviços prestados pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Aguaí não bastasse todos os caos na pessoa jurídica relacionado nos índices anteriores constata-se que o hospital da Irmandade de Santa Casa vem funcionando de forma precária evidentemente gerando risco às pessoas atendidas é intuitivo que o hospital deve prestar serviços cercados de inúmeros rigores e exigências com médicos em números suficientes funcionários equipamentos médicos adequados em funcionamento dadas as consequências inclusive fatais que pode ser geradas pela precariedade dessas estruturas vitais na prestação de serviços de saúde e é justamente isso que vem ocorrendo na Santa Casa a inadequação e precariedade dos serviços prestados a Irmandade não consegue mais desempenhar e atingir seus fins estatutários que são manter administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros podendo criá-los ou adquirí-los dispensar assistência médica hospitalar ou enfermos acidentados gratuitamente ou não prestar em consonância com seus fins e possibilidades assistencial aos desvalidos a partir do momento que uma associação perde a capacidade de atingir seus fins ou da saída não há a não ser a extinção o que não se pode permitir notadamente no campo da saúde é a prestação de serviço inadequado ou precário dados os riscos à vida e a saúde das pessoas atendidas que nem sempre estão cientes ou são comunicadas das inúmeras irregularidades existentes no hospital a direção administrativa e clínica da Irmandade quando ainda existia nem sequer conseguia que médicos realizasse plantões no hospital deixando de atender a população principalmente os usuários do SUS pois os pacientes particulares dos convênios os médicos nunca deixaram de atender há provas de falta de assistência médica pela Santa Casa em casos graves como gravidez de risco prova de morte no nasce nasce tudo em razão da falta de assistência pelo hospital prova da falta de medicamentos equipamentos UTI e profissionais capacitados para assistência de pacientes a Irmandade de Santa Casa mantém um convênio com o município para atendimento ao SUS recebendo dinheiro para tal fim mas ao menos na área de ginecologia e obstetria não presta serviços adequadamente como já salientado o Conselho Regional de Medicina que inspecionou o hospital constatou diversas irregularidades notadamente primeiro déficit financeiro que acarreta atraso no pagamento de honorários médicos ao pagamento de fornecedores as instalações de pronto-socorro de atendimento não atendem a legislação vigente o setor destinado a internação de pacientes não atende as exigências da Anvisa não há manutenção preventiva dos equipamentos utilizados no centro cirúrgico o Conselho Regional de Medicina concluiu que existem dificuldades gerenciais no hospital com possível comprometimento de assistência médica uma médica do corpo clínico de Calaí relatou a falta de insumos básicos para atendimento dos pacientes em intervenções cirúrgicas como álcool antibióticos e soros por fim o relatório encartado nas folhas 360 a 365 emitido pelo interventor nomeado pela Prefeitura Municipal em janeiro deste ano demonstra inúmeras irregularidades no hospital que devem ser sanadas inclusive para a renovação da licença de funcionamento a precariedade dos serviços prestados está demonstrada de modo a levar a conclusão da impossibilidade da manutenção das atividades da Irmandade Santa Casa e do Código de Aguaí da falta da realização de concurso público para a contratação de médicos e funcionários da Santa Casa outro problema sério que se verifica na estrutura da entidade requerida é a burla a disposições legais e constitucionais que obrigam a contratação mediante concurso de profissionais para a prestação de serviço público há atualmente uma terceirização disfarçada da Santa Casa o hospital é mantido com recurso público mas não segue a regra de contratação de profissionais mediante concurso havendo burla a dispositivos constitucionais os médicos nem sequer são contratados pelo hospital atuando como autônomos os demais funcionários não foram admitidos por concursos o que viola mesmo indiretamente a obrigatoriedade da realização de concurso para a contratação de profissionais que prestem serviços públicos da inexistência de soluções concretas e permanentes para a manutenção do funcionamento do hospital da Irmandade de Santa Casa o funcionamento do hospital da Irmandade de Santa Casa depende do atendimento do Ministério Público de gestão profissional e eficiente bem com recursos adicionais para sanar problemas encontrados gestão não existe muito menos profissional como já foi verificado no tópico que trata do abandono da associação pelos integrantes além disso verifica-se que há total inconveniência de buscar a reestruturação dos quadros associativos da Irmandade pois como visto isso ocorreu em 2009 e que não impediu que a associação entrasse novamente em uma grave crise demonstra-se que os integrantes da associação quando lá estavam com o quadro social organizado malgrado serem pessoas bem intencionadas não demonstrar capacidade gerencial para manter a irmandade e seu serviço regular funcionamento dada a complexidade da atual da administração do hospital isso significa que não há qualquer perspectiva que nova reestruturação da associação conseguiria sanar os problemas tudo indica que novas crises seriam estabelecidas sempre gerando uma situação de instabilidade mau emprego e desvio de recursos públicos o que não pode ser mais tolerado quanto a questão financeira igualmente não se encontra fundos suficientes para o funcionamento do hospital atualmente a Irmandade obtém recursos de ordem de 260 mil mas tem custo de 310 mil há portanto déficit mensal que apenas aumentará no futuro sem existir qualquer perspectiva concreta de arrecadação de mais recursos o plano de saúde da Santa Casa tornou-se inviável e está em fase de liquidação extrajudicial pela ANS retirando-se da Irmandade mais uma fonte de recursos financeiros impossível o Ministério Público não aceitaria como algumas pessoas cogitaram na cidade que a Prefeitura Municipal aumentasse a subvenção dada à Santa Casa de forma a cobrir o déficit isso porque a falta de uma boa administração como já salientado serviria apenas para permitir o desvio e o uso inadequado do dinheiro público a hipótese caracterizaria seguramente uma improbidade administrativa do prefeito que aceitasse no estado de coisas no qual a Irmandade se encontra continuar colocando dinheiro público em entidade que não sequer tem contabilidade além disso não se sabe até quando o município teria que continuar aumentando as subvenções pois com o médico conhecimento notório há um crescimento vertiginoso de custo na área médica sem aumento das receitas de modo que em determinado momento o financiamento municipal da Santa Casa torne-se óbice ao funcionamento de outras políticas públicas igualmente relevantes as intervenções várias vezes determinadas pela justiça e pedidos do Ministério Público sempre tiveram caráter provisório não podendo ser aceita como solução definitiva até porque várias intervenções nunca conseguiram sanar os problemas da Irmandade de Santa Casa o Ministério Público não pode obrigar o Poder Público a assumir o hospital pois que a manutenção do hospital é de matéria que se insere na discricionalidade do administrador cabe ao Poder Público prestar serviço de saúde à população mas não pode impor a ele a forma como se será feito portanto caberá ao município e ao governo do estado garantir a prestação de atendimento médico hospitalar à população mas deverá decidir como querem fazer isso se mantendo o hospital em Aguaí ou transferindo os pacientes para os outros hospitais portanto sem soluções efetivas e com perspectiva de sucesso ao longo do prazo não há outra saída a não ser a dissolução da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e a cessão dos serviços prestados por ela através do hospital do direito dos funcionamentos jurídicos do pedido da dissolução judicial da Associação Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Aguaí diz o Decreto-Lei 41 de 66 artigo 1º toda sociedade civil sem fins assistenciais que receba auxílio ou subvenção do poder público ou que se mantenha no todo ou em parte com contribuição periódica de populares fica sujeita a dissolução nos casos de forma prevista nesse decreto-lei artigo 2º a sociedade será dissolvida se deixar de desempenhar efetivamente as atividades assistenciais que se destina aplicar as importâncias representadas pelos auxílios subvenções ou contribuições populares em fins diversos de previstos nos seus atos constitutivos ou nos estatutos sociais ficar sem efetiva administração por abandono ou omissão continuada dos órgãos diretores assim regulamentação prevista no referido decreto-lei é plenamente aplicável ao presente caso além disso conforme já explanado a entidade requerida deixou de desempenhar corretamente as atividades assistenciais a que se destinava bem como ficou sem efetiva administração por omissão ou abandono continuado de seus órgãos diretores incindindo portanto nas hipóteses de dissolução previstas nos artigos segundo parágrafos primeiro e terceiro do mencionado decreto-lei da destinação do patrimônio dessa associação ao município de Aguaí nos termos do artigo sessenta e um do código civil em caso de dissolução da associação o patrimônio da entidade após o pagamento dos eventuais credores deve ser destinado a entidade sem fins não econômicos designado no estatuto social conforme prevê o estatuto da associação referida em seu artigo sessenta folhas quatrocentos e noventa e dois destina-se em seus atos constitutivos em caso de dissolução ou extinção ou eventual patrimônio remanescente à entidade congênere registrada no CNAS Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública ressaltando que se pelo estatuto da associação os associados não recebam parcelas de patrimônio nem sequer restituição de eventuais contribuições à entidade não há na cidade segundo a apuração do Ministério Público nenhuma entidade que como a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí peça serviço de atendimento à saúde por meio de unidade hospitalar assim nos termos do estatuto o patrimônio líquido após o pagamento de credores deve ser destinado à entidade pública a interpretação mais adequada para o termo entidade pública é sem dúvida alguma entender como poder público no caso municipal até porque é apenas o município que há muitos anos subvenciona a entidade que não recebeu recursos do Estado ou União devendo descartar-se assim a interpretação literal do artigo 71 parágrafo 2 do Código Civil de todo modo registra-se aqui que apenas o remanescente do patrimônio após o pagamento de credores deverá ser destinado ao município de Aguaí caso seja de interesse do município conservar todo o patrimônio da associação até para futuramente utilizar a estrutura para a prestação de serviços de saúde diretamente por meio de seu departamento de saúde deverá assumir o passivo da entidade arcando com os débitos provocados documentalmente líquidos certos exigíveis até o montante do patrimônio apurado da legitimidade do Ministério Público na indicação do representante da requerida e do rito processual aplicável a da legitimidade do Ministério Público nos termos dos mesmos do decreto lei 41 barra 66 é certo que uma vez constatada a ocorrência de alguma das causas da dissolução da sociedade o Ministério Público estará legitimado para requerer a dissolução judicial da entidade a qual correrá pelo rito do artigo 655 do Código de Processo Civil 39 e do Código anterior artigo terceiro verificar a ocorrência de alguma das hipóteses do artigo anterior o Ministério Público de ofício ou por provocação de qualquer interessado requererá ao juízo competente a dissolução da sociedade paráfro único o processo de dissolução e da liquidação reger-se-á pelos artigos 655 e seguintes do Código de Processo Civil Ademais é certo que o artigo 129 inciso terceiro da Constituição Federal inculpa o Ministério Público promoveu o inquérito civil e a ação civil pública para a pretensão do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos e considerando que os fins previstos no Estatuto da Entidade são de interesses públicos bem como considerando que esta autorizada a receber auxílios oficiais oriundos do poder público é evidente que o interesse do Ministério Público para tutelas dos termos previstos da Constituição Federal anota-se por fim que a lei número 7.347 de 85 em seu artigo 5º pago primeiro previu a legitimidade do Ministério Público para a população civil pública que nos termos do artigo primeiro e quarto da mesma lei se destina a tutela judicial de qualquer interesse difuso ou coletivo da indicação do representante da requerida conforme já exaustivamente explanados nos índices anteriores a requerida encontra-se sem direção e sem representante legal como houve uma determinação judicial de intervenção municipal na entidade é certo que os representantes legais são os interventores contudo como interventores são do município que tem possível interesse no resultado da demanda em razão de ser destinatário do patrimônio evidencia-se o conflito de interesse entre o representante legal da associação que pode tender-se a não defendê-lo justamente porque receberá o patrimônio da entidade que é de seu interesse assim entendo que o melhor hipótese para garantir a ampla defesa é a citação por edital da entidade nomeando-se curador especial para defendê-la artigo artigo 9º parágrafo 2º do código de processo civil atual que poderá atuar com independência sem interesse na destinação do patrimônio da associação do rito processual aplicável conforme já mencionado no decreto lei 41 barra 66 ainda vigente prevê que o rito processual para a dissolução da sociedade será o artigo 655 do código de processo civil de 1939 anterior ao atual artigo 3º verificado a ocorrência de alguma hipótese do artigo anterior o ministério público de ofício ou por provocação de qualquer interessado requererá ao juízo competente a dissolução da sociedade parágrafo único o processo de dissolução da liquidação regercerá pelos artigos 655 seguintes do código de processo civil de fato o atual código de processo civil prevê em seu artigo 1218 parágrafo 7 que continua em vigor até ser incorporados nas leis especiais os procedimentos regulados pelo decreto lei 1608 de 18 de setembro de 1939 concernentes a dissolução e liquidação das sociedades artigo 675 a 674 assim não havendo a lei que tenha criado outro procedimento para a dissolução judicial das referidas entidades o rito apontado deve ser aplicabilidade no presente caso sem prejuízo é claro da aplicação do princípio norteados na ação civil pública ante a natureza dos interesses aqui tratados nos termos da lei número 7.347 de 85 cópias do decreto lei 41 barra 66 e dos artigos 655 e seguintes do código de processo civil número 39 encontram-se juntados nas folhas 537 a 599 do pedido de liminar do artigo 12 da lei número 7.347 de 85 permite a concessão de liminar sem justificação prévia ou ativa da parte contrária para a seção da atividade nociva ao artigo 11 estabelecendo-se multa diária em caso de descumprimento diante da farta prova documental que acompanha o presente observa-se que é absolutamente temerário aguardar o provimento judicial final para acessar a prestação de serviços de saúde de forma precária e principalmente perdiu o desvio e o uso inadequado de recursos públicos destinados à associação além disso como a irmandade não conta com direção administrativa clínica ou mesmo associados com o fim próximo da intervenção judicial determinada nos autos da ação civil pública além disso além disso que a irmandade não consta com direção administrativa clínica ou mesmo associados com o fim próximo da intervenção determinada nos autos da ação civil pública o número da ordem número 18 de 2013 a associação ficará novamente acéfala gerando risco para pacientes lá internados que nem sequer serão transferidos para os outros hospitais pelas razões acima expostas o deferimento das providências do oravante peiteados em caráter liminar é imprecedível para a salvaguarda e eficácia da decisão definitiva por isso requer a concessão de liminar inalteada altera a parte da forma do artigo 12 da lei 7.347 barro 85 a fim que vossa excelência determine primeiro a cessão de todas as atividades da irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí consequente interdição do hospital de Santa Casa até que seja presente ação julgada definitivamente culminando-lhe ainda multa culminatória diária no valor de 10 mil reais na hipótese do descumprimento a ser revertida ao fundo de reparação de interesse difuso lesados segundo considerando o pedido de destinação do patrimônio da exceção ao município de Aguaí requer a nomeação do município como liquidante provisório do patrimônio na irmandade de modo a garantir a preservação segurança e conservação do patrimônio evitando depreciação dilapidação e atos de vandalismo ressaltando que o município aceite o encargo conforme comunicado ao Ministério Público em reunião realizada para este fim terceiro a eminente comunicação ao município de Aguaí atual interventor da associação por meio de mandato e cessação das atividades da referida interdição do hospital de Santa Casa impondo seu liquidante provisório as seguintes obrigações e proibições até o fechamento do hospital a garantir a integração e funcionamento do hospital pelo prazo de 30 dias para o município providencial por meio de seus serviços de saúde que todos os pacientes nele internados pelo SUS sejam transferidos com segurança para hospitais públicos da região onde deverão ser internados e atendidos impedindo-se a desassistência b garantir integralmente o funcionamento do hospital pelo prazo de 30 dias para o município providencial por meio de seus serviços de saúde que todos os pacientes do SUS que necessitarem da internação hospitalar após a interdição da Santa Casa sejam removidos e internados em hospitais públicos da região onde deverão ser atendidos impedindo-se a desassistência garantir o repasse integral das subvenções da Prefeitura até o efetivo fechamento do hospital requer ainda que seja oficiado o Diretor Regional da Saúde de São João da Boa Vista com extrema urgência comunicando-lhe a cessação das atividades da Santa Casa requisitando que a DRS em 30 dias juntamente com o município adote providências necessárias para a transferência de pacientes internados em Santa Casa atendimento daqueles que a partir do fechamento do hospital necessitarem de internação requisitando a remessa de relatório ao juízo das providências adotadas após o fechamento do hospital a providenciar a demissão de todos os funcionários e demais colaboradores que terão seus créditos trabalhistas garantidos de forma preferencial quando a liquidação do ativo b garantir a segurança do hospital da Irmandade e seus bens 24 horas por dia mediante guardas c providenciar levantamento da guarda segura de todos os livros contáveis relatórios atas e balancetes relacionados as atividades da associação inclusive as que constem em computadores disponibilizando-os aquém de direitos sempre que determinado pelo juízo d auditar em 120 dias os documentos contáveis e financeiros dos últimos cinco anos emitindo relatórios sobre eventuais desvios ou uso inadequado de recursos da associação para que se acaso o Ministério Público promova a responsabilização e indicar o nome da pessoa física que responderá como liquidante provisório que deverá assinar o termo de responsabilidade em cartório e será depositário judicial de todos os bens móveis e imóveis além dos ativos financeiros da Irmandade f obster-se de utilizar o patrimônio da Irmandade seu hospital e seus bens para qualquer fins sem prévia autorização do juízo quarto dos pedidos diante do exposto requer-se a vossa excelência que digne a determinar a citação da referida por edital pelo prazo de cinco dias artigo 656 parágrafo segundo do código de processo civil de 1939 por estar sem administração os representantes legais para contestar a presente ação do prazo legal sobre pena de revalia e que ao final seja essa julgada procedente para primeiro decretar a dissolução da entidade com fundamento no artigo segundo inciso primeiro e segundo do decreto lei número 41 barra 66 iniciando-se a seguida o processo de liquidação nos termos do parágrafo único do artigo terceiro do mesmo diploma legal combinando com o artigo 655 e seguintes do decreto lei 1608 barra 39 antigo código de processo civil nomeando-se como liquidante o município de Aguaí que deverá indicar o representante especificamente para tal fim 2 determinar o cancelamento do registro de seus atos constitutivos 3 determinar a destinação de todo o patrimônio líquido da entidade ao município de Aguaí 4 condenar a requerida ao pagamento das custas e de todas as despesas processuais e demais encargos de sucumbência protestar-se pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito em especial juntado de novos documentos expressão judicial perícia e oitivo de testemunhas requer ainda a dispensa de pagamento de custas emulamentos e outros encargos desde logo à vista do disposto do artigo 18 da lei número 7.347 barra 85 e no artigo 87 do código de defesa do consumidor a realização de suas intimações dos atos e termos processuais na forma do artigo 236 parágrafo segundo do código de processo civil os benefícios do artigo 172 do código de processo civil dando-se caso o valor de 100 reais pede deferimento aguai 8 de abril de 2013 rodrigo cambiage lourenço promotor de justiça poder judiciário de são paulo autos número 390 de 2013 vistos trata de ação civil pública da dissolução e liquidação da associação sem fins lucrativos com pedido de eliminar a juizada pelo ministério público do estado de são paulo em face a irmandade santa casa de misericórdia de aguai sob o fundamento de que a requerida é uma associação civil sem fins lucrativos e tem como finalidades manter administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros podendo criá-los ou adquirí-los dispensar assistência médica hospitalar aos enfermos e acidentados gratuitamente ou não possuem consonância com seus fins e possibilidades assistencial social aos desvalidos o requerente invoca diversas irregularidades para demonstrar que a continuidade das atividades da irmandade se mostra inviável dentre as quais a precariedade é a instabilidade da administração com desligamento em vários momentos dos associados da mesa administrativa e corpo clínico o que deixou a associação e o hospital sem administração e sem médico para a prestação dos serviços alega ainda que a irmandade vem sendo mal administrada que ocorreram desvio de dinheiro e que ensejou a instauração de inquérito policial e civil para apuração das responsabilidades mencionado que o valor desviado atingiria 90 mil reais e que essa situação revela a gravidade da situação atual da referida que padece com falta de recursos para a manutenção de suas atividades mas apesar disso os recursos obtidos são desviados sustenta também que a situação demonstra especial relevância pelo fato de que a entidade é mantida com dinheiro público mas não há controles contábeis efetivos para saber a destinação dada a ele pece ainda consideração a respeito da precariedade dos serviços prestados pela irmandade pois a falta de assistência médica em caso de gravidez de risco em razão de que ocorreu a morte de nascituro nessa linha informa que a falta de medicamentos equipamentos UTI profissionais capacitados para assistências a pacientes bem como atraso de pagamentos honorários médicos ou pagamento de fornecedores que as instalações e pronto atendimento não atende a legislação vigente que o setor destinado a internação dos pacientes não atende as exigências da Anvisa bem como não há manutenção preventiva dos equipamentos utilizados no centro cirúrgico por fim entende que tem ocorrido burla a disposição legal constitucionais que obriga a contratação mediante concurso público na medida em que o hospital é mantido com recurso público mas não segue o regime de direito público para a contratação de profissionais finaliza a demonstração que atualmente o déficit mensal da imandade é na hora de 50 mil reais e que o aumento do aporte do recurso pela municipalidade local é inviável na medida que falta boa administração a pessoa jurídica e não se sabe até quando o município teria que continuar aumentando as subvenções requer a medida antecipatória da cessação das atividades da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia Guaí com a interdição do hospital sob pena de multa combinatória no importe de 10 mil reais por dia nomeação do município como liquidante provisório do patrimônio da Irmandade impondo-lhe a obrigação de garantir o funcionamento do hospital pelo prazo de 30 dias pelo prazo de 30 dias para o município providenciar que todos os pacientes internados pelo hospital pelo SUS sejam transferidos com segurança para hospitais públicos da região e garantir o funcionamento do hospital pelo prazo de 30 dias para o município providenciar por meio de seu serviço de saúde que todos os pacientes do SUS que necessitarem de internações hospitalares após a interdição da Santa Casa sejam removidos e internados em hospitais públicos da região impedindo-se a desassistência junto aos autos do inquérito civil instaurado para apuração dos fatos é síntese e necessário fundamento e decido a medida liminar deve ser definida com efeito a documentação juntada competição inicial comprovar a gravidade da realidade convivenciada há anos da imandade de Santa Casa local a esse respeito o relatório de vistoria da realização por conselheira do conselho regional de medicina do Estado de São Paulo informa que as atuais instalações do PA continuam não atender a legislação vigente que a enfermaria do SUS possui quartos com 3 e 4 leitos alguns sem rede de 2 e 100 sanitários anexos de forma que não atende plenamente as exigências da RDC da Anvisa há apenas um oxímetro que a segunda neonatologista de plantão não funciona adequadamente no que pende as condições estruturais do local emblemático destacar que a enfermaria coordenadora que a enfermeira coordenadora de serviço da enfermagem informa que devido a crise financeira que afeta a instituição da Santa Casa de Aguaí não realiza a manutenção preventiva de seus equipamentos há apenas a manutenção corretiva e que 3 cabos de oxímetros estão sem consertos interessante ainda ressaltar algumas das considerações finais consignadas no mencionado relatório do Conselho Regional de Medicina em especial que a Santa Casa de Aguaí passa por uma série de crises financeiras que se agravou com a inviabilidade do seu plano Santa Casa Saúde por se encontrar em fase de liquidação extrajudicial devido a essa situação havia meses em que atrasavam o pagamento do SUS médicos e em outros meses atrasavam os pagamentos de fornecedores tudo de forma intercalada e sem sanitários quando a medida liminar do artigo 5º e 9º da Constituição Federal dispõe que casa é asilo inviolável do indivíduo e nela ninguém pode entrar sem consentimento de morador salvo em situação expressamente alencadas fragante delito desastre ou para prestar socorro ou por determinação judicial atualmente a receita da instituição gira em torno de 260 mil reais por mês enquanto as despesas somam 310 mil reais portanto há um déficit de 50 mil reais não há médicos 24 horas no local somente a distância entendemos que o hospital vem enfrentando uma grave crise financeira com déficits mensais consideráveis em seu balanço financeiro e que propicia dificuldades gerenciais a instituição com o possível comprometimento de assistência médica esses elementos demonstram que a grave crise financeira que graça a hermandade de santa casa de misericórdia compromete parte mais sensível que poderia ser atingida qual seja o atendimento à população local sobretudo a carente e que necessita de atendimento público e merece que essa assistência lhe seja prestada de maneira digna e eficiente o que não ocorre atualmente essa situação se torna especialmente grave quando se verifica persistente a cefalia que atinge a instituição e que acarreta falta de continuidade falta de continuidade administrativa dificultando a adoção de medidas capazes de superar a grave crise instalada a esse respeito destaco que já no dia 20 de novembro de 2007 o ministério público ajuizou uma ação civil pública porque a santa casa está totalmente abandonada e sem direção bem como porque o corpo clínico ou seja o conjunto de médicos que trabalham no hospital como o rico que a partir do próximo dia 26 não haverá mais plantão nas diversas especialidades se não fores restabelecidos pagamentos que atende que entende faz jus por fim no dia 9 foi a vez do provedor oficializar seu desligamento assim como tesoureiro geral naquela ocasião ou seja há mais de 5 anos a medida liminar foi definida e houve a determinação para que a municipalidade intervisse junto a santa casa de misericórdia local assumindo sua direção e adotando medidas necessárias a manutenção e atendimento à população 5 anos depois o ministério público ajuizou nova ação pública distribuída sob o número da ordem 18 de 2013 pois os fatos se repetiram e a imandade de santa casa estava sem direção em razão do desligamento de integrantes da pessoa jurídica com as graves consequências provocadas por essa situação como comprometendo o atendimento à população que procura pela assistência médica no local a medida liminar requerida pelo ministério público foi definida no dia 9 de janeiro de 2013 e houve a determinação para a municipalidade intervisse assumindo sua direção adotasse as medidas necessárias integral à manutenção do atendimento à população antes disso porém como demonstram os documentos 527 verso a ausência de componentes da mesa administrativa da imandade de obrigou-se o senhor José Marcos Aguiar a requerer a concessão de alvará judicial para assinar todo e qualquer documento necessário a relativa à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí por isso o que se verifica é que não há perspectiva de solução definitiva para as dificuldades vivenciadas pela Irmandade Santa Casa pois os mesmos e graves problemas repete-se periodicamente colocando em risco a continuidade administrativa da entidade e a prestação de serviços dos mais sensíveis à população carente qual seja o atendimento médico exatamente por essa instabilidade administrativa crônica que entidade entendendo que a sede de cognição sumária propria do presente momento processual é inviável compelir a municipalidade local majorar a subvenção mensal para suprir o déficit nas contas requeridas e para embasar tal assertiva há que se destacar o teor dos documentos das folhas 360 a 365 subscrito pelo seu interventor da entidade em que consta que há anos a entidade não dispõe de balanços contados de balancetes relatórios de custeio e despesa com o feito no cenário atual e ciente do caos administrativo o dinheiro público não pode ser reportado em entidade incapaz de prestar contas seguras da destinação dada a ele sob pena em tese de prática de ato de improbidade administrativa sendo assim a aparência de bom direito necessário a concessão da medida antecipatória requestada pelo ministério público está presente quanto ao perículo em mora ele decorre da necessidade de se pôr termo a expressiva déficit mensal da ordem de 50 mil reais que atinge a entidade sob pena de não fazendo imediatamente a dívida torna-se impagável e absorver todo o patrimônio da entidade com prejuízo ainda maior a coletividade diante desse elemento alternativo que vislumbro é a dissolução da sociedade com posterior liquidação de seu patrimônio tal qual requerido pelo autor antes do exposto defiro a medida liminar postelada e determino a concessão de todas as atividades da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Aguaí com a consequente interdição do hospital Santa Casa sob pena de multa culminatória no valor de 10 mil reais por dia de descumprimento dessa decisão nomeio o município na pessoa do prefeito municipal como liquidante provisório do patrimônio da Irmandade intimando-se no teor do presente da concessão das atividades da Santa Casa impondo-se à municipalidade de Aguaí a obrigação de garantir integralmente o funcionamento do hospital pelo prazo de 45 dias providenciando por seu serviço de saúde que todos os pacientes internados no local pelo SUS sejam transferidos com segurança para hospitais públicos da região onde deverão ser internados e atendidos impedidos-se desde a assistência bem como a obrigação de garantir pelo prazo de 45 dias o funcionamento do hospital local pelo seu serviço de saúde para todos os pacientes do SUS que necessitarem de internação hospitalares após a interdição da Santa Casa sejam removidos e internados em hospitais públicos da região onde deverão ser atendidos impedindo-se a desassistência a municipalidade deverá ainda indicar o nome da pessoa que responderá como liquidante provisório a fim de assinar termo de responsabilidade em cartório permanecendo como fiel depositário dos bens que compõem o ativo financeiro da Irmandade determino ainda que a municipalidade adote as providências descritas nos itens A A D bem como o item E das folhas 25 oficia-se a DRS de São João da Boa Vista comunicando a concessão das atividades da Santa Casa requisitando que em 45 dias juntamente com a municipalidade de Aguaí adote providências necessárias para a transferência de pacientes internados na Santa Casa bem como o atendimento daquelas que a partir do fechamento do hospital necessitarem de internação como remessa de relatório dessas providências esse juízo tendo em vista possível conflito de interesse caso a situação da requerida ocorra na pessoa do interventor pois indica indicado pela municipalidade local que passa a partir de agora funcionar como liquidante provisória determina a situação da requerida de eventuais terceiras interessadas por edital prazo de 30 dias com publicação de dois jornais locais para contestar a presente ação sob pena de revalia Aguaim 9 de abril de 2013 Paulo Rogério Malvese juiz de direito coloco o referido documento à disposição dos vereadores eu vou fazer a leitura do ofício aqui pra você tomar um fôlego ofício doutor Celso Luiz Scaravelli diretor municipal de saúde encaminha a cópia do ofício interno número 45 de 2013 da UAC sobre notificação de seis casos de suspeito de intoxicação alimentar cujos pacientes eram crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Clarice Motamoro ofício interno número 45 de 2013 Aguaí 4 de abril de 2013 ilustríssimos senhores em virtude de notificações de seis casos de suspeito de intoxicação alimentar registrado no pronto socorro municipal onde se constatou que os pacientes eram crianças da mesma unidade educacional da Escola Clarice Motamoro com queixas parecidas em virtude dos sintomas como já expresso foi realizado notificação exógena para que os casos fossem investigados pela vigilância sanitária e epidemiológica em postos dos documentos as agentes dos referidos setores foram até a unidade educacional em busca de maiores informações a diretora do local informou que no dia referido o cardápio foi bolo de cenoura com cobertura de chocolate pão com patê de salsicha suco de caju ovo de páscoa cerca de 566 alunos alimentaram-se do lanche disponibilizado no local obteve-se a informação através da professora de que uma das crianças citadas recusou alimentar-se do pão com patê de salsicha o que impossibilita a intoxicação por tal alimento duas crianças realizaram os exames de hemograma e urina 1 cujo resultado foi satisfatório dentro do padrão de normalidade fato que descartou a intoxicação alimentar que tem como característica a alteração da contagem celular em conversa com a mãe de uma das crianças essa confirmou que o resultado dos exames realizados no dia não apresentou qualquer alteração segundo a própria genitora ela também apresentou os mesmos sintomas da filha mesmo não tendo se alimentado do cardápio servido em vistoria da cozinha piloto foi constatado que foram servidas 4.500 unidades de pão de pão com patê de salsicha distribuídas em 27 estabelecimentos municipais com base nos dados técnicos levantados os sintomas apresentados pelos pacientes assemelham-se a várias patogêneas como por exemplo dengue doença que vem assolando o município nesses últimos meses sendo também uma hipótese muito provável a infecção pelo rotavírus muito comum nessa época e que não tem relação alimentar entre parentes patê de salsicha como o lanche cardápio foi servido na quarta-feira e as crianças iniciaram com sintomas somente no dia 30 de 3 de 2013 fica completamente afastada a hipótese diagnóstica de intoxicação alimentar referimos ainda que no universo de 4.500 lanches servidos a ocorrência de 6 casos de diarreia é muito insignificante ou melhor sem significância clínica epidemiológica equipe responsável pela investigação doutor Celso Luiz Caravelli diretor municipal de saúde Magda Pereira de Paula Sanches enfermeira responsável técnica do pronto socorro municipal Márcia Cabrelon coordenadora da vigilância sanitária Marluce Braio do Arantes enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica convite presidente da OAB doutor José Carlos Milanei Júnior para a posse solene de sua diretoria para o triênio de 2013 barra 2015 do dia 3 de maio do dia 3 de maio às 16 horas no prédio da Câmara Municipal eu vou ler aqui também o convite que é extensivo a todos os vereadores ódio dos advogados do Brasil sessão de São Paulo a ódio dos advogados do Brasil subseção de Aguaí tem a honra de convidar a vossa senhoria para a posse solene de sua diretoria para o triênio 2013-2015 às 16 horas do dia 3 de maio de 2013 em Aguaí na Câmara Municipal Avenida Olinda Silveira Cruz Braga diretoria da OAB subseção de Aguaí José Carlos Manei Júnior presidente Marcelo Félix de Andrade vice-presidente Ederson Rodrigues Messias diretor-secretário Carlos Alberto da Costa Polinário diretor-secretário adjunto Fabiana Carla Gazato Luciano diretora tesoureira senhores diretores da comissão coordenadores de membros contaremos com a ilustre presença do presidente da OAB doutor Marcos da Costa referido o convite ficará à disposição na secretaria da Câmara parecer número 34 de 2013 da comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de lei número 17 de 2013 que da denominação ao prédio da Guardia Civil Municipal vereador Agnaldo Mariano dos Santos anuncio o projeto de lei para a pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de pesar número 34 de 2013 vereador Valdir Poser e demais vereadores pelo falecimento da senhora Benedita Romão Bárbara referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão aproveitando a oportunidade aqui queria agradecer a presença do diretor de esporte Adalto que está presente aí e vou pedir para o secretário fazer o convite aos vereadores e a todas as pessoas aqui presentes e ouvintes da internet do cerimonial de abertura da TASC EPTV de futsal TASC EPTV de futsal EPTV central 17ª edição 2013 convite cerimonial de abertura o departamento de esporte de recriação e lazer tem a satisfação em convidar a vossa senhoria e família para prestigiar a abertura da 17ª TASC EPTV de futsal em nosso município que irá ocorrer no dia 20 de abril de 2013 sábado no ginásio domingão às 17 horas contamos com a participação efetiva do governo da cidade e seus representantes para alinhamento desse evento contamos com sua presença esportivamente Adaldo José Ferreira Silva diretor do apartamento de esporte indicação número 232 de 2013 vereador Odair da Chacra solicito estudos visando o retorno da feira de artesanato na praça senhor Bom Jesus indicação número 233 de 2013 vereador Odair da Chacra reforma do telhado da creche bairro Jardim Aeroporto indicação número 234 de 2013 vereador Amauri Douto dos Santos interseção junto ao INCRA visando o georreferenciamento em nosso município indicação número 235 de 2013 vereador Amauri Douto dos Santos criação de uma ordem municipal nas escolas da rede municipal de ensino indicação número 236 de 2013 vereador Amauri Douto dos Santos aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo indicação número 237 de 2013 vereador Amauri Douto dos Santos construção de um ponto de ônibus tipo cabine as margens da rodovia São João do Boa Vista Guaí proximidades da Ponte Branca indicação número 238 de 2013 vereador José Lázio Pereira de Oliveira solicita o envio de projeto de lei dispondo sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais esportivos no município de Aguaí indicação número 239 de 2013 vereador José Lázio Pereira de Oliveira interpretação de um programa de crédito educativo municipal para estudantes carentes do município indicação número 240 de 2013 vereador José Lázio Pereira de Oliveira aquisição e instalação de brinquedos adaptados para crianças portadores de necessidades especiais nas áreas de lazer em Aguaí indicação número 241 de 2013 vereador José Lázio Pereira de Oliveira construção de postos da 15 anos no Celta e no Estado Municipal Dr. Leonardo Guaranha indicação número 242 de 2013 vereador Louro Turmeiro solicita limpeza de canteiros centrais na Avenida Miguel Bias no bairro dos Anjos Macedo indicação número 243 de 2013 vereador Louro Turmeiro solicita limpeza e manutenção de pregraudes da Praça João Zanetti no Parque Miguelito indicação número 244 de 2013 vereador Mineirinho do Maceco ter sessão junto ao comando da Guardia Civil Municipal visando a permanência de guardas no Terminal Rodoviário de Aguaí indicação número 245 de 2013 vereador do Aida Chacra que sessão junto à empresa Delay Pelose visando instalar novamente o painel eletrônico informativo no velório municipal indicação número número 246 de 2013 virador Zanetti de Oliveira instalação de práticas indicativas do caminho da fé em Aguaí indicação número 247 de 2013 virador Mineirinho do Maceco construção de redutor de velocidade na rua Miguel Biaso proximidades do número 111 indicação número 248 de 2013 virador Mineirinho do Maceco limpeza geral da Praça São Benedito indicação número 249 de 2013 virador Gentinho Rocha limpeza e construção de calçadinha ao redor do campo Pirahil indicação número 250 de 2013 virador Gentinho Rocha limpeza da calçada da rua 13 de maio entre as ruas Consolação e Candinho Rocha indicação número 251 de 2013 virador Loura Turmeiro solicita limpeza dos canteiros centrais na avenida Maria Nery Rabelo Mariquinha bairro Vista da Colina indicação número 252 de 2013 pois é indicação número 252 de 2013 assunto providências no sentido de refazer a pintura das linhas horizontais divisória da pista e das linhas das bordas laterais nos modos que preceitua o código de transo brasileiro na estrada vicinal que interliga o município de Aguaí ao município de Espírito Santo do Pinhal estrada das três fazendas e demais providências senhor presidente tendo em vista que a pintura das linhas divisória da pista utilizada na regulação do fluxo do sentido oposto do tráfego bem como das linhas das bordas laterais da vicinal que interliga o município de Aguaí ao município de Espírito Santo Piau encontram-se totalmente desgastadas portanto sem condições de visualização por parte dos motoristas de veículos automotores ciclomotores e também ciclistas principalmente dias de chuva indica senhor prefeito municipal que intercida junto ao setor competente da municipalidade e com urgência possível determina a repintura das citadas linhas pois a situação em que se encontra poderá ocasionar acidentes e consequências imprevisíveis tais como os vítimas fatais dentre os estudos para que se refaçam as linhas há também a necessidade urgente de melhorar a terraplanagem defrente a entrada do distrito industrial 2 Luiz Carlos Costa pois com as precipitações de chuvas as águas que escoam dentro do distrito estão passando sobre as vicinal trazendo grande quantidade de lama e naquele local trata-se de uma curva onde condutor de veículos automotores ou ciclomotores poderão aquaplanar seus veículos deslizar por falta de aderência dos pneus ao piso molhado bem como deslizar pela lama sobre o vicinal ocorrendo fatalmente algum acidente sala de exceção de vereador João Silva 11 de abril de 2013 vereador Valdir Pozer indicação número 253 de 2013 limpeza semanal aos domingos e feriados e lavagem dos pisos a cada 20 dias dos pavilhões do Cazinha senhor presidente indica o senhor prefeito municipal que em terceiro junto ao setor competente da municipalidade e determine que seja realizada a limpeza semanal aos domingos e feriados bem como a lavagem de pisos a cada 20 dias dos pavilhões do Cazinha tendo em vista o clamor dos feirantes que diariamente trabalham na feira diuturnamente trabalham na feira do produtor nos finais de semana e feriados clamou esse no sentido de que a prefeitura providencia a lavagem dos pisos dos pavilhões a cada 20 dias com o caminhão pipa pois quando chegam para montar suas barracas ali trabalharem enfrentam o mau cheiro de fezes de pássaros e animais nem com um forte odor de urina e bebidas de jovens que frequentam aquele local semanalmente durante a noite segundo alguns ferentes não estão fazendo a devida limpeza no local para que os mesmos trabalhem aos domingos e feriados alegra que quando chegam para montar suas barracas eles mesmos que estão providenciando a limpeza de seu espaço inclusive já vem sendo encontrado preservativos utilizados em relações sexuais jogadas no interior dos pavilhões sala das estações de verejão silva 11 de abril de 2013 vereador Valdir Poser indicação número 254 de 2013 assunto estudos e esforços visando a efetiva instalação do tiro de guerra em nosso município Sr. Presidente indico ao Sr. Prefeito Municipal que envide estudos e todos os esforços necessários visando a efetiva instalação do tiro de guerra em nosso município tendo em vista vigente das leis municipais números 2323 e 2324 de 2011 que dispõem sobre o assunto copia anexa tal solicitação tem como finalidade providenciar aproximadamente de 40 a 80 jovens para a formação de atiradores e reservistas da segunda categoria do IB Exército Brasileiro aptos ao desempenho das tarefas no contexto da defesa territorial e defesa civil aliado ao fato de que o nosso município aproximadamente 200 jovens são dispensados anualmente do serviço militar o tiro de guerra mais novo de nossa região é o que está localizado na cidade de Rujiguaçu e tem aproximadamente 28 anos de construção no caso em tela a instalação do tiro de guerra em nosso município seria um modelo atualizado servindo como referencial em nossa região em anos anteriores vários ofícios de altas patentes do Exército Brasileiro estiveram em Aguaí e demonstraram grande interesse na criação do TG devido a localização de nosso município e de inúmeros jovens que são dispensados do serviço militar a formação do atirador é realizada no período de 40 semanas com uma carga horária semanal de 12 horas totalizando 480 horas de instrução a um acréscimo de 36 horas destinada a instrução específicas de curso de formação de cabos e um terço desse tempo é direcionado para matérias relacionadas com ações de saúde ação comunitária e defesa civil e meio ambiente entre algumas ações comunitárias podemos destacar que os atiradores participam ativamente da campanha do agasalho doação de sangue e muitos se cadastram para a doação de medula óssea entre outros sábado da sessão vereador João Silva 11 de abril de 2013 vereador Valdir Poser indicação número 255 de 2013 vereador Loro Turmeiro solicita limpeza iluminação e instalação de ponto de ônibus na praça vereador Manuel Alves Rocha no bairro Monte Líbano indicação número 255 de 2013 solicita limpeza iluminação e instalação de ponto de ônibus na praça vereador Manuel Alves Rocha no bairro Monte Líbano senhor presidente considerando diversas reclamações de munícipes com relação ao péssimo estado de conservação em que se encontra a praça vereador Manuel Alves da Rocha no bairro Monte Líbano considerando a necessidade de efetivar uma limpeza geral no local com a retirada de lixos e poda de grama considerando a ausência de iluminação na iludida praça considerando que o referido local estudantes aguardam por ônibus de transporte escolar indica o senhor prefeito municipal que providencie com a urgência possível a limpeza de poda de grama da praça acima citada bem como a iluminação e instala um ponto de ônibus coberto Saz São Velho João Silva 11 de abril de 2013 virador Louro Turmeiro indicação número 258 de 2013 virador Luiz Antônio Milianês transição junto ao DR visando repasse na rodovia SP 225 Guaí Praçulunga altura do número 20 e construção de trevo de trevo indicação número 258 de 2013 interseção junto ao DR visando repasse na rodovia SP 225 Guaí Praçulunga altura do número altura do quilômetro 20 e construção de trevo senhor presidente considerando a existência de grandes depressões no acesso a fazenda Jaguarão e dos turcos na rodovia SP 225 que liga o Guaí Praçulunga altura do quilômetro 20 e a inexistência de um trevo no local considerando que este vereador já solicitou por diversas vezes providência com relação ao assunto alertando sobre o perigo dessa saída e o acostamento para propriedades rurais considerando o intenso tráfego de carros e caminhões com cargas pesadas tais como laranja cana-de-açúcar minérios de uma forma geral visando dar atendimento a solicitação de produtores e extratores de minérios indica o seu prefeito municipal que interceda junto ao DR para que com urgência possível realiza devido e necessários reparos no trevo acima mencionado antes que aconteça acidentes fatais bem como providencia a construção de um trevo naquele local saída ação em vereador João Silva 15 de abril de 2013 vereador Luiz Antônio Milanes pulou a 256 Indicação número 256 de 2013 vereador Odair da Chacra construção de redutores de velocidade na rua Augusto Reder indicação número 259 de 2013 vereador Luiz Antônio Milanes limpeza de construção e construção de pregraude no terreno da municipalidade localizado no bairro Secap Indicação número 260 de 2013 vereador Luiz Antônio Milanes estudo no sentido de distribuir senhas para atendimento no pronto-socorro municipal Indicação 261 de 2013 vereador Luiz Antônio Milanes interseção junto a Vale FCA Ferrovia Centro Atlântica solicitando reparos no alambrado e limpeza de toda a extensão da linha férrea na área urbana de Aguaí As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente Com a palavra o vereador Valdir Poser Senhor presidente nobres pares senhoras e senhores presentes doutor Marcelo Félix na qual saúdo as demais autoridades bem como os alunos da EPEC presentes internauta que nos acompanha pela TV Câmara e Rádio Câmara o meu boa noite Eu gostaria de falar senhor presidente sobre a situação da feira fui procurado por feirantes nosso amigo Mineirinho não sai da feira também lá ele sabe disso daí a feira não sei por que questão está deixando de ser feita a limpeza delas nos finais de semana então há um clamor dos feirantes que eles chegam tem os jovens que passam o sábado lá no Ciazinha e depois não está sendo feita a limpeza de manhã não estou generalizando isso daí pode ter sido um caso esporádico ou outro então que o senhor envide esforços para nós junto ao executivo para que resolva esses problemas dos nossos feirantes lá inclusive quanto ao lavagem do piso dos pavilhões que também é praxe bebida cerveja urina até preservativo já chegaram em controlar então estou pedindo para o senhor que está mais ligado ao executivo essas providências e quanto a situação também da vicinal que liga a Guaí as três fazendas estão reclamando muito fizeram um aterro lá no distrito 2 ficou muito bom fui lá dei uma olhada ficou bom porém tem esse detalhe aí a água que está vindo lá de cima está descendo com lama ali é uma curva durante o período chuvoso e está pra acabar o período chuvoso porém corre-se o risco de uma frenagem em cima daquela lama e o veículo deslizar ou acoplanar que poderá ocorrer um acidente de situação a gente sabe imprevisível inclusive com vítima fatal se cruzar dois veículos no local e fazer as linhas divisórias também elas estão apagadas as linhas divisórias de faixa bem como as bordas da linha quanto ao tiro de guerra ele já foi aprovado agora a questão que não foi aprovado seria a orçamentária cabe a gente sabe muito bem que não cabe ao legislativo quando se envolve o orçamento mas o exército brasileiro se estiveram aqui várias autoridades com várias patentes e tiveram sim bastante interesse em criar-se um tiro de guerra em nossa cidade nossa cidade hoje nós temos aí 200 a 180 200 jovens dispensados todos os anos com o advento do que ocorreu lá no Haiti que a força de paz da ONU o Brasil fez parte muitos jovens nos procuraram querendo servir o exército né e infelizmente a nossa cidade não pode fornecer jovens para seguir o caminho do exército a não ser por concurso então o tiro de guerra seria um grande passo para esses nossos jovens além do que como foi lido aí é uma escola de cidadania para os jovens né participam de várias campanhas eu trabalhei em São João lá tem o tiro de guerra desde campanha do agasalho agora eles estão se inscrevendo para serem doadores de medula né que é um um grande passo para a nossa medicina então gostaria que vossa senhoria intercedesse sei que envolve a questão orçamentária fica mais difícil quando envolve a questão orçamentária porém é um estudo e quem sabe no futuro a gente crie o tiro de guerra em Aguaí muito obrigado senhor senhor vereador só uma pergunta o senhor disse que o tiro de guerra sendo um jovem estando no tiro de guerra no caso do o senhor disse aí do Haiti é o próprio tiro de guerra pode enviar o exército brasileiro servindo o exército mas servindo o tiro de guerra ele não não muito difícil seria aproveitado muito difícil mas ele é um passo para ele servir o exército em Pela Sununga hoje nós não conseguimos mandar os nossos jovens de Aguaí para servir o tiro de guerra na época do nofinado vereador e muito amigo e irmão meu Agnaldo Mariano ele conseguiu colocar alguns jovens mas com residência em outro município não Aguaí tá ok obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Isaías senhor presidente nobres vereadores senhores e senhoras presentes os amigos da internet eu queria agradecer ao vereador por ter feito por ter reforçado a minha indicação 252 que eu já através de uma reunião que eu tive com aqueles moradores e eles já me reivindicaram essa tal sinalização naquela rodovia vicinal né de Aguaí ao município de Espírito Santo do Pinhal eu agradeço por ter reforçado ela mas essa indicação eu já fiz há poucos dias tá obrigado por ter reforçado ela viu vereador mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Amauri boa noite boa noite mesa diretora nobres pares senhoras e senhores presentes doutor Marcelo Fex obrigado aí pela presença na pessoa de quem eu cumprimento todos os alunos aqui da ETEC sejam muito bem vindos a nossa câmara municipal é um prazer tê-los aqui conosco vivenciando os problemas do nosso município boa noite aos ouvintes da internet senhor presidente eu vou fazer um breve comentário sobre três ou quatro indicações que eu fiz primeiramente eu estou solicitando aqui pro executivo a intercessão junto ao INCRA visando o georreferenciamento em nosso município todos sabemos que existe a necessidade do georreferenciamento por parte dos produtores rurais acontece que recentemente está tendo um conflito de informações até por parte do ministério público recentemente nos últimos 20 dias todos os produtores rurais receberam uma intimação do ministério público sobre a instauração de um inquérito civil para os produtores rurais que não tinham a sua reserva ambiental a sua reserva florestal legalizada ou seja há um entendimento por parte do ministério público que existe a necessidade desses 20% da propriedade rural que é caracterizado como reserva ambiental ou reserva florestal há um entendimento de que é obrigatório o registro desses 20% apartado da matrícula registrada em cartório acontece que a presidente do país a Dilma sancionou a lei número 12.651 barra 2012 e essa lei reza a regra para os pequenos produtores rurais no que diz respeito a necessidade de averbar a matrícula do imóvel com relação à reserva florestal ou seja aqui no município de Aguaí o módulo fiscal existe uma medição que é feita em todas as propriedades rurais e aqui no município de Aguaí o módulo fiscal corresponde a 18 mil metros quadrados 1,8 hectares não dá um ao queiro então essa lei diz o seguinte todos os proprietários rurais que tem pequenas propriedades com até 4 módulos fiscais que vai corresponder a 72 mil metros quadrados 7,2 hectares aproximadamente 3 alqueires e meio 3,6 alqueires esses pequenos proprietários rurais eles estão dispensados da obrigatoriedade de averbar junta matrícula no caetório esses 20% de reserva florestal porém é de incumbência do poder público e isso está na constituição federal de 88 e até então todos os municípios não é só o município de Aguaí não é crítica não pelo contrário é um assunto que está vindo à tona agora e é importante que o departamento de agricultura e meio ambiente da prefeitura comece a se sintonizar com esse assunto eu faço questão aqui para facilitar de anexar nessa indicação a lei número 12.651 barra 2012 que reza todas as obrigatoriedades e é de incumbência do poder público vai ser criado um órgão que trabalhará em conjunto com a CETESB que vai se denominar a sigla CAR então vejam bem resumindo é um assunto que o município vai tomar pé da situação até no intuito de ajudar os pequenos produtores rurais a maioria dos produtores rurais ingressaram com recurso no Tribunal de Justiça em São Paulo recorreram dessa instauração desse ministério porque tem muita coisa errada nos apontamentos muita coisa que está se contrariando nos apontamentos baseado nessa lei 12.651 sendo assim é importante o executivo tomar pé da situação até no intuito de ajudar todos os produtores rurais que também geram receita para esse município e escoam a sua produção e geram mão de obra na zona rural uma segunda indicação rapidamente que eu fiz também é com relação a instalação eu já fiz essa indicação por repetidas vezes mas agora em definitivo eu falei com o engenheiro da Renovias sobre instalar uma cabine para as pessoas que vão esperar ônibus o cometa ou qualquer outro cometa nas proximidades da Ponte Branca as pessoas ficam ali sujeito a sol sujeito a chuva sujeito a frio sujeito até vulnerável a um possível assalto e acho que a instalação de uma cabine ali seria bem viável muitos falavam que o espaço físico é pequeno muitos falavam que pelo aspecto de segurança por estar muito próximo da rodovia a lei não permitia eu conversei com o engenheiro da Renovias e ele disse que é possível sim porém porém o custo para a instalação dessa cabine não sai só por conta da Renovias a Renovias ingressa com percentual do custo da instalação dessa cabine tem que ter um padrão dessa cabine dentro das normas de segurança mas o município também precisa entrar aí com uma contrapartida ajudando no valor eu acho que vai ser muito viável que ali são muitas pessoas que vem reivindicando isso há um longo tempo uma outra indicação só para finalizar foi com relação aquisição no caminhão de coletor e compactador de lixo quero aqui parabenizar o nosso companheiro de bancada o vereador de Tinho Rocha que já está pedindo também esse caminhão ir na esfera estadual e na esfera federal e eu estou aqui também pedindo na esfera municipal haja vista que os caminhões até então a gente percebe sacos de lixo caindo da caçamba enfim precisa melhorar também a coleta de lixo tá ok? muito obrigado boa noite a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? passaremos a ordem do dia ordem do dia requerimento número 8 de 2013 vereador Luiz Antônio Milanês solicita executivo informações sobre a implantação do centro de educação ambiental de Aguaí o CEAA criado pela lei número 2378 de 2012 o requerimento número 8 de 2013 de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade noção de pesar número 29 de 2013 vereador José Láspera de Oliveira e demais vereadores pelo falecimento do senhor Douglas Silvestre a moção de pesar número 29 de 2013 de autoria do vereador José Láspera de Oliveira está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de concatulação número 30 de 2013 de 2013 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Maituzzi e demais vereadores ao comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior Tenente Coronel Tenente Coronel Ricardo Silvestre extensiva a todos os policiais militares pelo 34º aniversário de instalação da unidade A moção de congratulação número 30 de 2013 de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi está em discussão Em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade Moção de aplausos número 31 de 2013 vereador Ditinho Rocha e demais vereadores a professora Carlota Reder Ramos dos Santos e demais organizadores colaboradores e participantes da encenação de vida e morte de Jesus Cristo A moção de aplausos número 31 de 2013 de autoria do vereador Ditinho Rocha está em discussão Em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por unanimidade Moção de congratulação número 33 de 2013 vereador Maurício Doutor dos Santos e demais vereadores ao senhor Sidney Beraldo pelo cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo A moção de congratulação número 33 de 2013 de autoria do vereador Maurício Doutor dos Santos está em discussão Em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Moção de aprovado por unanimidade Moção de pesar número 32 de 2013 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores pelo falecimento da senhora Olinda Ventura Pereira A moção de pesar número 32 de 2013 de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão Em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei número 12 de 2013 do executivo revoga a lei municipal número 1695 barra 99 que autorizava a cessão de imóvel incomodado para a igreja Adventista da promessa Projeto de lei número 12 de 2013 está em discussão Com a palavra vereador Maurício Sr. Presidente eu gostaria só rapidamente de explicar para as pessoas que estão aqui o que que significa a revogação desse projeto aqui aliás desses projetos é o projeto de lei número 12 13 14 15 e 16 né isso aqui são terrenos que foram cedidos em caráter de comodato no ano de 1999 e existia um prazo de 20 anos o prazo desse comodato era 20 anos para que até então essas entidades aqui construíssem alguma coisa nesse local felizmente felizmente esse assunto é um assunto até um pouco complicado para a gente nós vereadores aqui porque existe um inquérito por parte do Ministério Público falando da ilegalidade dessa sessão que foi feita felizmente nenhum desses casos aqui tem imóvel construído nesses terrenos hoje a gente estava trocando uma ideia aqui com os vereadores nos bastidores e a gente tem essa certeza de que em todos esses terrenos não existe nenhum imóvel construído um deles é para igreja adventista da promessa o outro deles é para a loja maçônica de Aguaí o outro é para associação comercial industrial o outro é para igreja batista ágape de Aguaí tem uma unidade instalada aqui nas costas do Zé Teodoro de Moraes eu estava preocupado com esse assunto se por ventura seria aquele local felizmente não é então graças a Deus dá para para a gente votar aqui com tranquilidade tá quero aqui antecipar meu voto favorável mas o projeto continua em discussão mais algum vereador em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 14 de 2013 do executivo projeto de lei número 13 de 2013 do executivo revoga a lei municipal número 1696 de 99 que autorizava a cessão de imóvel incomodado para a loja maçônica de Aguaí projeto de lei número 13 de 2013 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 14 de 2013 do executivo revoga a lei municipal número 1742 de 99 que autorizava a cessão de imóvel incomodado para a associação comercial e industrial de Aguaí projeto número 14 de 2013 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 15 de 2013 do executivo revoga a lei municipal número 1743 de 99 que autorizava a cessão de imóvel incomodado para a igreja batista ágape de Aguaí o projeto de lei número 15 de 2013 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 16 de 2013 do executivo revoga a lei municipal número 1744 de 99 que autorizava a cessão de imóvel incomodado para o sindicato dos funcionários públicos municipais de Aguaí o projeto de lei número 16 de 2013 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 19 de 2013 autoriza a prefeitura municipal de Aguaí a receber mediante repasse efetuado pelo governo do estado de São Paulo recursos financeiros do programa creche escola e da outras providências o projeto de lei número 19 de 2013 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Valdir Poser com a palavra o vereador Mineirinho do Mato Seco senhor presidente senhor e senhores vereadores amigos da internet senhor presidente eu queria aqui agradecer o excelentíssimo deputado Paulo Teixeira porque a gente fomos 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 aqui como é que eu vou dizer para o senhor contemplado Aguaí Casa Branca Vargem Grande do Sul Águas da Prata Caconde Tubi Santa Cruz das Palmeiras pela reta escavadeira e por uma patrol também agradecer ele com a um dinheiro que veio para promoção social de 100 mil reais e também para para asfalto para recapagem de buraco de 146 mil e também para amenizar aqui que fomos essa semana meu amigo Waldir Pose encontrar o excelentíssimo ministro da justiça José Eduardo Martins Cardoso e lá a gente entregou para ele um ofício pedindo a implantação da Legacia da Mulher onde assinou o Mineirinho do Mato Seco e o Anderson Valim muito obrigado com a palavra vereador Pose senhor presidente boa noite a todos novamente como eu já disse aqui nessa tribuna eu vim do militarismo e trabalhei fora de Aguaí até o ano de 2005 e não acompanhei a realidade da nossa cidade eu topasmo de ver a situação que chegou a nossa Santa Casa porque é uma sucessão de erros não vou apontar culpados aqui né porque como fala o Ministério Público como fala o juiz na sentença foi uma sequência de erros que no meu ver foi um descaso mesmo né agora o que que está acontecendo não vou apontar culpado não tem como apontar culpado mas nós não podemos deixar fechar nossa Santa Casa nós vamos ter que brigar por isso eu conclamo a nossa os vereadores da situação conclamo a oposição que deixemos de lado o lado partidário bem como os co-religionários a população civil as entidades de classe né a OAB na pessoa do Dr. Marcelo e Laios Rotary pra gente fazer buscar alguma alternativa pra nossa cidade conforme o próprio juiz fala aqui né ele cita várias irregularidades e finaliza que esses elementos demonstram que a grave crise financeira que graça a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Aguaí compromete a parte mais sensível que poderia ser atingida qual seja o atendimento da população local sobretudo a carente e que necessita do atendimento público e que merece que essa assistência lhe seja prestada de maneira digna e eficiente o que não ocorre atualmente lamentável né eu vejo aqui eu procurei me interar disso daí procurei saber tem Santa Casa na nossa região em estado mais crítico do que a nossa tá segundo informações a Santa Casa Carolina Malheiros de São João da Boa Vista passa por grande dificuldade Santa Casa de Vargem Grande passa por dificuldade mas não chegou-se ao ponto de fechar ainda então quem que vai conforme o próprio meritíssimo juiz diz né quem que vai pagar por isso a nossa população né sem contar o desemprego a indenização trabalhista que nós teremos no hospital hoje nós temos em média 300 pacientes internados por mês 30 partos por mês 80 cirurgias por mês tá mandando isso pra fora pra outro município nós teremos gasto com ambulância pedágio desgasto de veículo hora extra pros funcionários vai ser vai ser terrível isso daí né sem contar que os internados que estiverem lá dificilmente vão receber visita dos seus entes queridos e se receberem se receberem pode ter certeza que vai estar gerando emprego naquele município pra onde tá o doente se uma pessoa for daqui a São João e gastar num ônibus lá gastar comer um salgado tá gerando dinheiro na economia de São João aí depois fala pra gastar em Aguaí como nós vamos gastar em Aguaí se a gente vai ter que visitar São João né pra quem tem plano de saúde pra quem tem carro tudo bem se a pessoa tiver infartando vai dar tempo de chegar em São João eu acho que não né então eu acredito que se fechar o nosso hospital a gente vai ter que abrir mais funerário em Aguaí infelizmente outra coisa eu conforme disse fui procurar me interar sobre isso daí esses dias na sexta-feira retrasada eu internei minha sogra no hospital com dor no peito e tive que chamar o diretor clínico lá ele pra mim é um espanto uma pessoa correligionária do prefeito muito correligionária estava revoltado com a situação ele disse eu perguntei pra ele qual a realidade da Santa Casa ele disse que não é condições de fechar a Santa Casa que dá pra tocar a Santa Casa sim bom hoje fui atrás do Marcos Rocha que foi provedor da Santa Casa ouvi dele a mesma resposta dá sim pra tocar a Santa Casa o que está faltando aí eu não sei se é vontade política ou não sei o que está acontecendo a dívida nossa é 3 milhões de reais vai dizer que o município vai arcar com isso daí que nem botar esse descaso que vem de anos que nem fala aqui não tem como o poder público também ficar só injetando dinheiro e pondo interventor lá foi um descaso muito grande durante esses anos e não tem não tem aqui vai falar de um prefeito ou de outro não foi de vários vários prefeitos então eu quero conclamar a sociedade civil quero conclamar os vereadores quero conclamar a a população em geral né a ordem dos advogados eu vou procurar lá doutor pra ver pelo menos conversar né com o senhor com o Ei nosso presidente pra ver se existe alguma saída porque se nós perdermos o hospital quando veio pra votar aqui a Fuseg a fundação eu doutor milanês o Emerson Vitinho Rocha nos reunimos na sala ali o Mauri tava de serviço no Banco do Brasil não participou da reunião ficamos muito contente com isso daqui com a Fundação Municipal de Saúde de Aguaí a FUSAG né poxa todo mundo passa por problema com a saúde a saúde ela tá doente no Brasil inteiro tanto é que no dia 8 salvo engano segunda-feira houve uma mobilização nacional com vista aos repasses do SUS pra Santa Casas tá então não é Aguaí que tá com problema a saúde nossa no Brasil está doente o Geraldo Alckmin disse há 3 anos atrás o setor que mais vai empregar nos próximos anos é a saúde a saúde porque nossa saúde tá doente e nós precisamos investir na saúde só pra ter uma ideia nos próximos 10 anos são 590 mil casos previstos de câncer pra quem tinha na família um caso poderia ocorrer lá na frente em algum outro ente da sua família hoje não o câncer tá aparecendo em qualquer um sem idade sem cor sem sexo ele tá aparecendo e vai matar nós então não podemos deixar fechar a nossa Santa Casa eu tive olhando outra coisa que me despertou a curiosidade que a nossa Santa Casa ela foi criada em 20 24 de setembro de 1945 poxa gente 45 setembro de 45 nós vinha do pós-guerra tinha acabado a segunda guerra mundial todos os países estavam arrebentados financeiramente estavam tudo desempregados seus entes queridos mortos o mundo tinha virado de ponta cabeça e nós criamos uma Santa Casa de Irmandade aqui inclusive salvo engano o senhor Sebastião Biaso foi o primeiro provedor da Santa Casa me corrija se eu estiver errado então pós-guerra que todos os países estavam tentando levantar as suas estruturas suas casas seus comércios nós construímos aqui em Aguaí uma Santa Casa de Misericórdia não podemos fechar a nossa Santa Casa então eu conclamo mais uma vez que todos nós sem partido sem ideologia sem religião sem sexo nos unamos para que não deixemos acontecer isso daí quem vai pagar por isso vai ser as pessoas menos favorecidas e a gente luta por isso pelos excluídos nós temos que lutar porque quem tem plano de saúde quem tem carro tem condição de visitar seu ente querido em qual cidade estiver mas e aqueles que não tem onde ficar não tem dinheiro para viajar como ficarão tá muito obrigado mais algum mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Amaury senhor presidente queria aqui com sua autorização novamente também fazer um comentário com relação a esse assunto da Santa Casa né o Valdir Pose é um vereador aí recém-empossado quero parabenizá-lo aí pela pela visão aguçada né eu fiz aqui algumas anotações com relação a isso também e na minha concepção o senhor foi muito feliz na sua fala quero aqui comungar dessa opinião até porque é óbvio que a a crise nas Santas Casas não é um fato isolado do município de Aguaí o próprio vereador Pose disse do município de São João da Boa Vista Santa Casa Carolina Malheiros existe três municípios que dão sustentação para os 21 municípios da região que são regidos pela DRS e esses três maiores hospitais que dão sustentação para os menores é São João da Boa Vista São José do Rio Pardo e Mococa se São João da Boa Vista também já está com alguma deficiência como que nós vamos fazer com três mil uma média de três mil e seiscentos pacientes por ano sendo locomovidos para outro local o assunto da Santa Casa merece toda atenção e eu acho que a ficha das pessoas vai cair na medida em que os problemas começarem a acontecer daqui 60 dias a hora que as mães de famílias que tem filhos pequenos e filhos maiores tiver que se locomover para um outro município para levar um filho e não ter quem olhar um outro é frustrante é uma involução no município eu votei contra esse projeto da FUSAG e não foi porque eu discordava da FUSAG o que que eu deixei claro aqui na data a minha preocupação era exatamente chegar ao ponto que está chegando no presente momento o fechamento da Santa Casa nós como vereadores eleitos pela população que estamos aqui para representar a população que nos elegeram que confiaram na gente e foi lá e apertou o nosso número nós temos que defender essa população e não deixar a nossa Santa Casa fechar é óbvio que temos um problema temos uma liminar o juiz deferiu ok mas tem muitas coisas aqui que eu anotei e vou falar rapidamente em função do horário já tenho conhecimento disso senhor presidente vou falar rapidamente algumas coisas que não espelham a realidade olha só foi comentado sobre um desvio que houve na Santa Casa realmente houve houve está instaurado um inquérito policial o Ministério Público instaurou um inquérito também para acompanhar isso aí e vai ser penalizado quem cometeu esse erro e não adianta falar que esse erro é da atual administração porque eu não vou citar nomes aqui é óbvio mas aconteceu nas administrações anteriores também todas as Santas Casas são vulneráveis a esse tipo de problema eu anotei aqui outra coisa também onde ele falou das escalas médicas realmente o atendimento da Santa Casa é deficiente não vamos ser aqui egoísta de falar que é maravilhoso mas veja bem a Santa Casa está lá instalada com problemas para ser resolvido nós temos que nos unirmos agora nós não podemos ser conivente com uma determinação do Ministério Público e ficar aqui de braço cruzado e falar amém para essa situação nós temos que conclamar a população e nos ajudarmos para que isso não venha acontecer isso vai ser um caos no nosso município nós tivemos aí uma excelente notícia da vinda da Unilever a Unilever já comprou a área isso e aquilo será que se não existisse Santa Casa no município a Unilever teria decidido vir para o município de Aguaí fica a interrogação né felizmente já está já comprou a área então nós temos que cuidar desse assunto tem uma outra parte aqui com relação a precariedade dos serviços né não tem aquele ditado antes pingado que secar por mais que o nosso atendimento é ruim a Santa Casa atende o Puser falou aqui foi muito feliz faz em média de 20 a 30 cirurgias por mês salva vidas todos nós temos familiares muitas pessoas tem plano de saúde se locomove para outra cidade e as pessoas que não tem a classe menos favorecida como é que faz fica a mercê da sorte ah mas o o executivo vai dar transporte ok vai ter despesa com transporte com motorista com pedágio os 120 mil reais do SUS que é repassado para aqui vai ter que ser repassado para outro município que vai dar suporte não sei se existe mais alguma contrapartida que vai ser obrigada ao município então medindo esse custo benefício eu sei que já foi feito um relatório para o Ministério Público ok foi feito um relatório para o Ministério Público dessa situação e não quero aqui levar para o lado político não pensa que eu vou levar para o lado político o atual vice-prefeito ia de branco de casa em casa criticando o prefeito da época e dizendo olha ele só passa 100 mil reais por mês para Santa Casa se eu me eleger vice-prefeito com o grupo nós vamos salvar a Santa Casa e com 100 dias de administração a Santa Casa está fechando e eu não quero entrar na esfera política eu quero entrar em salvar a Santa Casa e nos unirmos e fazer contato com os nossos deputados PPS PSDB PSL PDT BEM enfim PSC todos os partidos cada um pede socorro na esfera estadual eu tenho certeza que em função da situação que está se encontrando todos vão se colocar à disposição de ajudar renegocia as dívidas dilata prazo se a Santa Casa deve 3 milhões ah mas o Ministério Público disse que não vai mais autorizar ele não vai mais autorizar o município repassar a verba pública para Santa Casa por gentileza pega esse papel olha só o que consta aqui na folha 16 o que o promotor escreveu o promotor cabe ao poder público prestar serviços de saúde à população mas não se pode impor a ele a forma como isso será feito portanto caberá ao município e ao governo do estado garantir a prestação de atendimento médico hospitalar à população mas deverá decidir como querem fazer isso se mantendo o hospital em Aguaí ou transferindo pacientes para outros hospitais então dá sim para salvar Santa Casa precisa sim de um corpo jurídico para nos ajudar para derrubar essa liminar aqui precisa sim de união do legislativo de todas as classes como o Posey aqui falou para que a gente com uma única força salve a Santa Casa de Aguaí sim e não deixamos o caos na área da saúde se instalar aqui tem um plano B para o fechamento da Santa Casa no qual eu não sei que bacana eu acho que o presidente aqui pode até explicar para a população o problema é o interstício até até que o plano B comece a funcionar como é que vai ficar a nossa população sem Santa Casa então salve a Santa Casa mantenha a Santa Casa entre num acordo com o judiciário até que tenha o plano B ativo e aí enfim em definitivo ver como é que vai ser feita essa troca de CNPJ essa parte de abertura de falência e o processo como um todo o que nós não podemos comungar e aceitar e concordar é com o fechamento da Santa Casa mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Louro senhor presidente tendo em vista que o nosso horário está extrapolando e vai até as 10 eu queria pedir para o senhor se é possível colocar em votação para estender esse tempo aí mais uns minutinhos eu vou colocar em votação o pedido do vereador Tiago devido estar extrapolando o horário mais 15 minutos da sessão para outros vereadores poderem também expor o seu Zizera então em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão o pedido do vereador Tiago foi aprovado por unanimidade então nós vamos até as 22 e 15 pode falar senhor vereador senhor presidente boa noite nobres pares amigos da internet nossos amigos estão aí presentes tem pessoas diferentes aqui hoje é uma satisfação a gente está aí recebendo vocês tá certo obrigado pela presença senhor presidente eu só queria concretizar aqui essa situação aí da Santa Casa que nem está sendo está sendo comentado se eu só queria deixar bem claro se a dívida da Santa Casa está em 3 milhões e se tiver que indenizar os funcionários da Santa Casa já fizeram as contas em quanto vai ficar isso aí será que se parar pra pensar se fizer essas contas em vez de fechar a Santa Casa por causa de 3 milhões não é mais fácil investir esse dinheiro na Santa Casa do que ter que indenizar esses funcionários da Santa Casa eu acho gente que tem uma saída pra isso aí tá certo eu acho que Aguaí não pode ficar nessa Santa Casa tá me perdoa se tiver alguma falha do meu lado mas eu como vereador eu sou obrigado a aprender pra esse lado e dizer que sou contra nós temos que se reunir nós vereadores certo o legislativo e o executivo pra que esse esse assunto seja resolvido de uma certa forma pra que a população de Aguaí não tenha assim não fique sentindo a falta da nossa Santa Casa porque vai causar muito problema pra nossa cidade tá certo muito obrigado a todos e tenham uma boa noite é só gostaria de agradecer a presença aí do Marcelo Félix que trouxe os alunos da ETEC sejam sempre bem-vindos a essa casa e obrigado pela presença aí tá tranquilo Marcelo fica à vontade mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador milanês senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras e senhores aqui presentes estou meio afônico hoje mas eu vou fazer uso da palavra mesmo porque quando vim pra Aguaí em 1956 eu participei da campanha do hospital daqui de Aguaí infelizmente eu não sou aguaiano eu nasci na fazenda Montevidéu município de Aralas ganhei o título ano passado de cidadão aguaiano com muita honra pelo doutor Adalberto e também eu queria parabenizar antes o poser que usou de palavra o mauri o louro turmeiro que me tomou até a palavra que eu quis falar ia falar sobre isso daí olha gente é se somos né os defensores do povo desta cidade temos que fazer a contestação senhor presidente desse dessa ação civil pública né porque é inadmissível o fechamento do nosso hospital nós temos que lutar mas lutar mesmo porque 3 milhões de reais eu acho que o povo de Aguaí juntando todas as classes de Aguaí nós conseguimos esses 3 milhões de reais em poucos meses para quitar essa dívida de 3 milhões e botar uma diretoria decente lá dentro que não roube mais não vamos dar dinheiro para São João da Boa Vista não vai ficar aqui mesmo pode ter certeza de uma coisa que nós o presidente já havia falado hoje sobre isso daí e espero dele que convoque uma reunião conosco e com a sociedade aguaiana para discutirmos esse assunto que é de preponderância uma importância monstruosa para o nosso município disse agora o Amaury quem sabe lá né que a Santa Casa foi um dos itens por exemplo que a Unilever veio para Guaí e vocês sabem quantos empregos vai dar essa Unilever milhares de empregos vai dar essa Unilever para Guaí e nós temos que ter a nossa Santa Casa e eu mais ainda vou além não é só a Santa Casa nós temos que ter uma UTI em nossa cidade que já é tempo de ter a nossa UTI já é tempo e nós conforme disse um vereador aqui nós temos gente do PT gente do PMDB gente do PPS vereadores né do DEM do PPB do governo do estado de São Paulo vocês podem contar comigo que eu vou até nós vamos até o governador do PS do do P isso PS PSC PSC é o nosso querido ali gente nós temos que lutar nós temos que lutar e não fazer política aqui eu estou falando de coração eu não quero nem saber se eu sou vereador se eu deixo de ser e tal eu quero a nossa Santa Casa de pé com gente honesta lá dentro sem roubo sem roubo e tenho certeza que o povo de Aguaí vai atender esse pedido nosso muito obrigado senhor presidente mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra vereador Tiago Maia senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu quero aqui só fazer das palavras do vereador milanês as minhas estou junto com eles estou junto com os vereadores o que tiver que ser feito para salvar Santa Casa pode contar comigo pode contar com o meu partido tá bom é a palavra minha aqui estou com os vereadores todos mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra vereador Isaías mais uma vez boa noite a todos obrigado é muito difícil né porque é uma situação que a gente é muito cobrado a gente é cobrado na rua com razão porque os eleitores votam na gente porque confiam na gente e a gente tem que fazer por merecer né sem politicagem mas a verdade é uma só enquanto o governo do estado tá dando presídio pra quase todo município que o nosso foi contemplado com presídio que bom né enquanto a nossa Santa Casa tá fechando eu construí presídio né em vez de construir presídio porque que não constrói a Santa Casa não faz a Santa Casa nova ou reforma aquela Santa Casa ou põe ela em dia agora você veja bem eu eu não eu não acredito que a Santa Casa vai fechar porque o prefeito conversando com ele com os assessores dele tá tomando todas as providências não vai acontecer isso vai fazer tudo que é possível mas agora imagina você você tem um filho aí passando mal aí e a ambulância a ambulância vai socorrer vai levar pra São João da Boa Vista pra Mujiguassu ou pra outra cidade e a família como é que faz vai junto também como é que fica a situação da família às vezes tem alguns que tem carro eles vão de carro e aqueles que não tem tem que ir de ônibus às vezes não tem dinheiro nem pra pagar o ônibus e a família fica naquela preocupação e é uma situação muito difícil eu não acredito que vai fechar não pode fechar eu tenho certeza que o prefeito não vai deixar acontecer isso e nós vereadores também vamos fazer de tudo pra que isso não aconteça né porque onde se viu deixar fechar Santa Casa isso é impossível não vai fechar eu não acredito só que também não adianta tá funcionando conforme eu vou funcionando no anterior adianta funcionar pela metade ou funciona ou não funciona quantas mães tive que sair daqui de Aguaí pra poder dar a luz em Mujiguaçu São João da Boa Vista quantas pessoas teve que ser internado em outra cidade mesmo com ela em funcionamento antes dessa decisão aí é que eu pergunto entendeu agora é lógico todo mundo está preocupado com razão e tem que preocupar mesmo mas nós já devia estar preocupando há muito tempo com isso daí quantas mães que passou aí dor no caminho nessas viagens é lombada é farol é freada e as mães com doida e ter a sua criança em outro município né agora você imagina a família correndo atrás de carro ou indo de um jeito ou de outro ou não dá pra ir pra assistir essa cena mas essa cena já vem vindo já vem vindo né agora chegou num ponto que tem que tomar uma providência não pode continuar desse jeito né você vê teve mãe que chegou a perder até criança durante uma viagem dessa então isso nunca pôde não podia deixar acontecer nunca uma situação dessa tem muita gente que tem condição paga médicos tem médico particular tem dinheiro pra pagar uma internação mas a maioria não né então eu tô aqui quero dar todo o meu apoio o que precisar o que precisar de mim pode contar comigo também quero estar à disposição o prefeito também eu tenho certeza que ele não vai deixar isso acontecer não pode acontecer e nós vamos ter mais uma reunião com ele pra poder tratar desse assunto pra providenciar essa situação porque isso aí é um caso sério saúde com saúde não se brinca obrigado mais algum vereador gostaria também de falar a respeito com a saúde da nossa cidade e e às vezes fica difícil falar da saúde e não falar com relação a política como diz o vereador né que não fecha Santa Casa que ponha pessoas capacitadas para não roubarem então quer dizer que vem sendo roubada a Santa Casa tem acontecido roubo acho que é lógico que nenhum vereador daqui seja situação que for preza pelo não fechamento da Santa Casa e todos os vereadores aqui tem livre acesso pra ir até a sala do promotor e conversar com ele e expor o que ele colocou aqui nesse papel aqui que não é brincadeira é sério o negócio e como ele disse que desde 1940 e pouco foi aberto 5 e passou lá como provedor o prefeito Sebastião Biaso como provedor por mais de 30 anos e nesses 30 anos que ele esteve administrando a nossa Santa Casa nunca houve um repasse da prefeitura então precisamos focar onde está o erro agora todos os vereadores aqui também tem livre acesso ao gabinete do prefeito ir lá sentar com ele ver quais são as suas propostas o que ele tem pra nossa cidade porque eu tenho certeza que o senhor Sebastião Biaso ele não é um prefeito médico mas ele preza pela população de Aguaí ele respeita a população não como prefeito que já foi passado por lá em médico e largou a atual situação e quer que em 100 dias seja resolvida a situação da Santa Casa então vamos vamos lá todos os vereadores eu estou aqui como presidente vou com todos os vereadores aqui com os 12 vamos no promotor vamos ao juiz vamos no prefeito vamos lutar sim pra que a saúde da nossa cidade melhore que a nossa população seja atendida com respeito não com o desmanzelo que está lá com até os médicos que falam que que bruta por aquela Santa Casa lá agora tem muita culpa lá também tem muita culpa não só a administração mas a parte médica também então eu acho que tem que um ponto final nessa situação e ser resolvido então esse é o meu ponto de vista eu tenho certeza que o prefeito Sebastião Bias está tomando as suas providências e ele não vai deixar a população como se diz aqui o vereador os mais carentes como ele nunca deixou na mão ele vai lutar sim por algo melhor pra nossa cidade perdão vereador só complementando o que todos os vereadores disseram aqui eu acredito que vereador nenhum e nenhum cidadão o que é que a Santa Casa feche quando se fala em Santa Casa a gente está aqui nessa casa há um pouco de tempo já e sabe que todas as vezes que vai fazer subvenção pra Santa Casa a gente chega aqui pede até algum tipo o ano passado mesmo o ano retrasado quando teve algumas coisas na Santa Casa a gente pede pra pra que se preste conta que se prestasse conta e sempre foi nos negado tudo bem é um órgão privado só que a prefeitura como repassador de verba poderia cobrar da da entidade e repassar pra todos que estão afinal de contas é ela que está colaborando com a Santa Casa porque a situação do prefeito atual agora isso a gente tem que deixar bem claro é complicada porque olha o que o juiz e o promotor colocaram no papel pedir licença sei que está acabando o tempo senhor presidente só pra é impossível o ministério público não aceitaria como algumas pessoas congitam na cidade que a prefeitura municipal aumentasse a subvenção da Santa Casa de forma a cobrir déficit isso é dito pelo juiz que deu quer dizer pelo promotor que pediu eliminar e foi foi acatada pelo juiz quer dizer ele não admite em hipótese alguma mais a prefeitura aumentar o repasse pra Santa Casa motivo abaixo disso isso porque a falta de boa administração como já salientada serviria apenas para permitir desvio de uso inadequado de dinheiro público a hipótese característica seguramente improbidade administrativa do prefeito que aceitasse no estado de coisa que tal irmandade se encontra continuar colocando dinheiro público em entidade que nem sequer tem uma contabilidade agora falam-se que não é pra falar em política agora vem aqui fala que chegou a cidade faz pouco tempo não sabe da história da Santa Casa ó gente vereador aqui trabalhando os quatro anos junto com o prefeito municipal a última administração e vem aqui falar que não está par da situação da Santa Casa o outro vereador questionou antigos provedores que veio até aqui nessa casa defender de uma maneira e outra que foi o senhor Marcos Rocha que inclusive eu dei a Câmara pra ele vir se manifestar eu estou sendo processado por denúncia de vereadores aqui feitos que eu abri espaço pra defender um órgão que é a Santa Casa e hoje estou sendo processado porque eu cedi espaço a um provedor a um antigo provedor nesta casa e que vereadores aqui dizendo que não usam política me denunciaram ó gente vamos deixar de fazer política e fazer coisa séria vamos complamar assim a população e fazer mas vamos deixar bem claro que o prefeito aqui do que eu disse o promotor e o ministério público é inaceitável repassar mais verba pra Santa Casa do que está se repassando não vem dizer agora que é só 3 milhões de reais é um conjunto de coisas e que todo mundo precisa ponderar e ver o que é certo e o que é errado e em pode-se alguma eu sou a favor de fechar a Santa Casa agora a gente está aqui fomeleito pra ver o que está sendo feito com o dinheiro público tem que ser gasto seriamente muito obrigado senhor presidente devido ao horário eu vou encerrar a sessão nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerra presente uma boa noite a todos